Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo de mandioca tradicional, tá bom? Ó, vou começar colocando aqui 500 gramas de leite e vou colocando a mandioca, eu comprei o que tem 1,2 kg, mas eu vou bater aos poucos e vou colocar 4 ovos e vou bater esses daqui primeiro, pessoal. Então já coloquei 1,2 kg de mandioca, agora eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, já coloquei os 4 ovos, agora vou colocar 2 colheres cheias de manteiga é bem cheia, viu pessoal? E vou bater mais um pouco Tirei um pouco, pessoal, para colocar o açúcar, porque ficou muito cheio o liquidificador então estou colocando 2 xícaras e meia de açúcar, pessoal e vou colocar também um pouco de leite condensado, só um pouquinho mesmo e vou continuar batendo Então pessoal, eu coloquei mais uma xícara de açúcar, porque ainda tinha esse daqui que eu tinha tirado para reservar. Agora vou misturar ele todo para colocar uma colher cheia de pó royal, a colher cheia e mais um pouquinho. Vou mexer e vou colocar, pessoal, 200 gramas de coco ralado desse daqui, ó, dentro. E vou mexer para ficar tudo por igual esse coco ralado aqui, ó. E já vou deixar o meu forno ligado Agora vou fazer isso aqui para juntar todo esse creme de coco Então aqui pessoal, concluindo para vocês, foi 3 xícaras e meia de açúcar, só uma pitadinha de leite condensado, um vidrinho de leite de coco, meio litro de leite e um quilo e 250 de mandioca, pessoal e 4 ovos. Agora já minha forma, já untei a forma, vou colocar todo ele aqui dentro e vamos colocar para assar Vai ficar um bolo bem grosso, pessoal, e bem gostoso. Olha que coisa gostosa que vai ficar esse bolo de mandioca Agora nós vamos colocar no forno e eu creio que aqui vai ficar uma hora mais ou menos assando Aí quando assar eu mostro para vocês Pessoal, nosso bolo já ficou assado Olha que coisa linda, bem fofinho, bem assado Bem gostoso Olha que ficou moreninho Faça para sua família, pessoal Uma delícia que fica esse bolo Que o Senhor Jesus possa estar abençoando você e a sua casa Compartilhe, deixe seu joinha Se inscreve lá no canal Alba Salgados Lá no Youtube É, no Instagram é alba.marli Tem no Facebook Vai lá, dê seu joinha para mim Assim eu só tenho a agradecer a vocês E faça para você esse bolo e para sua família Porque está uma delícia, pessoal Ainda está quente Mas agora eu vou fazer um cafezinho e vou degustar Esse aqui, pessoal, é para vocês E que Deus abençoe você e sua família